O requerimento da vereadora Guida Calisto teve como base uma matéria divulgada na imprensa em agosto do ano passado sobre um mapeamento que a prefeitura estava fazendo dos imóveis abandonados no centro de Campinas. Segundo a publicação, o mapeamento incluía 1.400 casas ou comércios e 400 prédios. O governo municipal também estudava a revitalização da área central. No requerimento, a vereadora solicita informações detalhadas sobre a localização e também a situação tributária desses imóveis abandonados, como esse antigo prédio do Campinas Palace Hotel, fechado desde 2004. E nós fizemos esse requerimento justamente para saber se de fato existe esse número de imóveis e para que não se crie um bolsão de imóveis para poder dar vazão ou favorecer especulação imobiliária, nós queremos propor ao executivo que utilize esses imóveis para poder organizar equipamentos públicos. O objetivo da parlamentar é entender qual o motivo dessas propriedades não cumprirem suas funções sociais, como determina a Constituição Federal de 1988, e avaliar as ações necessárias para que sejam regularizadas. Por exemplo, na área de combate à violência à mulher, a gente está com uma deficiência gigantesca de equipamentos que possam acolher esse serviço para atender as nossas mulheres vítimas de violência, a gente não tem. De acordo com Guida, diante da falta de serviços públicos, uma parte considerável dessas propriedades poderia ser adquirida pelo executivo para o atendimento da população, em vez de servirem de reserva para a especulação imobiliária. Nós temos falta de equipamentos públicos, de uma UPA no centro ou uma UPA na região central, então seria, talvez, se a prefeitura pudesse utilizar esses imóveis, fazer todo o processo legal para poder resgatar esse imóvel e utilizar para esses equipamentos.